Estreamos, Mítico. Uma coisa que a gente tem ideia desde, acho que, do nosso primeiro ano de podpá, assim, do comecinho ali mesmo, até de 2020, que era, não, porque começou um movimento de, tipo assim, os, a galera que ia crescendo, foram surgindo muitos, muitos podcasts, tá ligado? E a gente falou assim, mano, se um dia a gente ficar bem, eu não quero fazer outros podcasts, tá ligado? Eu acho que podcast é o podpá, a gente consegue cuidar disso, porque a gente ia ter que dividir a atenção pra tocar tudo certinho, tudo bonitinho. Eu quero ter outros programas, mano, dentro da grade do podpá, o podpá vira uma espécie de emissora, tá ligado? Isso a gente já fala desde o começo, mano. Desde o começo a gente falava isso. A gente só não contava a ideia total, assim, até pra, tipo, pra ser uma parada mais nossa, pra esperar dar certo também. Eu sabia que o Rango Brabo ia fazer sucesso do jeito que tá fazendo, mano. Sabia, viado. Você sabia? Não sei o quanto tempo ia demorar, mas eu sabia que a galera ia gostar para um caralho. Viado, o Defante, naquele contexto, que não tem nada a ver, que é ele numa cozinha, uma cozinha séria, assim, e tal, e aí eu sabia que ele era... Ser disruptivo com isso, tá ligado? Mano, e eu tô feliz porque, tipo... Nossa, velho, vai muito bem o Rango Brabo, impressionante. Eu participei do primeiro, o primeiro ficou em alta do YouTube, já tá com um milhão de negócio, muito comentário. E aí eu fui assistir o último agora com o Cauê Moura e achei que é, tipo, um dos, ou se não o melhor, um dos melhores episódios até então. Pra mim é o melhor, mano. E eu fiquei feliz, eu falei, caralho, a equipe, ele, eles já estão já entendendo também, porque o programa, mano, o Rango Brabo foi feito no meio... Do meio do caos. É, foi tipo, mano, nós tava no final do ano, correria, a equipe tudo maluca, roteirizava, tipo, ali antes e vamos fazer isso. O pessoal dormindo aqui, o Defante correria dele. E eu fiquei antes na estreia, né, já falei isso, mas, tipo, resumidamente, não dormi direito por pressão, né? A pressão. Tipo, caralho, mano, é o primeiro, então como que vai ser essa parada? E o Rango Brabo, mano, tá sendo uma das coisas mais fodas, cara, recentemente. Não, foi muito foda, a galera vem gostando bastante, tá ligado? Eu quero, eu preciso, eu quero que o Rango Brabo receba prêmios, tá ligado? Receba, tipo, programa revelação, eu quero que o Rango Brabo tenha esse tipo de notoriedade. Isso, no mercado. E tanto pra gente conseguir, porra, aqui às vezes a gente fala mais o lado empresarial, mas conseguir trazer mais marcas pra isso, tentar, eu sempre vi o Defante, mas eu nunca vi o Defante, eu sempre queria proporcionar pro Defante e que ele crescesse mais e que as marcas, mais pessoas chegassem nele também. Então, acho que, além do que tudo que ele faz, mas o Rango Brabo também deu uma possibilidade de falar, não, mano, tá aqui, ó, tá tudo bonitinho, só brilha, tá ligado? Ah, e a gente tá vendo o moleque voando também, o Rango Brabo é, mano, maravilhoso. Veio no time certo, né? Ô, do Cauê, Moura, vai se foder, o que eu ria, mano, voltando, porque eu comprei internet no voo, e eu voltei assistindo e eu ria, mano, a gente vai tá incomodando geralmente. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. Do nada, pode entrar um assassino. Que porra facada. Do nada, um b-boy. Do nada, a fumaça, tudo pegando fogo. E o b-boy, ele foi e apareceu, 4 segundos, sumiu. E acabou. O cara deve ter se planejado o dia inteiro. Aham. Maria deve ter ligado pra ele. Falou, mano, eu vou me apresentar lá no... Não pode par. Tem meu bolozinho aí? Na hora que chegou, o cara apareceu, tipo, 2 segundos, 2 frames, forte. Valeu, meu irmão. É muito bom isso, mano. Muito do caralho, então, mano. Impressionante. Já tem muitos episódios gravados. Muitos não, mas alguns episódios gravados. Tem o que vai sair especial de Natal, que tá muito foda. Tem o do Mucalol, que o Caio falou que tá muito bom também, vai sair. E eu vou falar o que tu prometeu aí, Caio. Nem tava aqui. Tá ali, sim. Ele falou que vai sair o do Orochinho, né? O Rango Bravo do Orochinho. E ele falou, irmão, de verdade, esse é o melhor. Sério? Tipo assim, melhor... Que bom. Tipo assim, do caralho. Tá ligado? Tá muito foda, entendeu? Nossa, tô empolgadaço, mano, com o projeto. Com o Rango Bravo, com o Ninja também. E a gente tava com o pezinho atrás, né, mano? Porque, tipo assim... Vou até contar, abrir aqui isso pra galera. A gente vendo o Defante voar, feliz pra caralho na Copa, mano. A gente feliz pra caralho por ele. A gente falou, mano, será que ele vai ter tempo, mano, pra fazer o Rango Bravo, mano? Caralho, a gente bota muita fé nisso. Será que as outras coisas vão tomar tanto tempo dele, que vai tá voando tanto, que não vai conseguir dar atenção pro Rango Bravo? E aí a gente fez aquele episódio com ele maravilhoso. Nossa. Zicamos o Brasil naquele corte, irmão. É da Brasa, não canta. Será que foi aquilo? É da Brasa, não canta. E ele falando, a gente ouvindo da boca dele o quanto ele tá empolgado com o Rango Bravo, o quanto ele gosta da galera da produção. Verdade. Do time dos moleques que ajudam ele. Então, tipo, ele, mano, empolgadaço. Tipo, mano, que bagulho foda. Então, mano, tamo empolgado. E é só o primeiro programa que a gente estreou, né, mano? A gente já teve uma outra ideia, né, de mais um programa. Na real, tem duas aí que tá, tipo... Exato, a bola tá pingando. E se a pessoa certa chutar, vai ser um golaço, irmão. Juro, mano. Não, na minha mente tem três programas aí, mano. Na minha mente tem três programas. Não, tem. Tem bastante. E vai dar certo. Vamos esperar passar. Mano, a conversa com o Freud, irmão. Que doideira. Que coisa boa. Não, foi do caralho. Foi muito foda. Majora RD. O Juro aberto. Nossa. Que moleque sensacional. Esse episódio da Loma, da Mirella e da Marielle, né? É um clássico. Da gêmeas. Vai tomar no cu. Mano, há um mês, quatro semanas, o bagulho tá com quase sete milhões de views. E essas meninas são do caralho. Elas vieram atacadas. Parece que elas falaram, mano, hoje... Elas vieram brilhando, irmão. É, elas tavam, tipo, brilhando, sabe? Transbordando de alegria. Brilhando alegria. Mano, a energia dessas meninas, mano, é surreal. Você não consegue ficar... Sem rir. É. Você não consegue ficar... Fica triste. Você não fica mais ou menos... Sabe aquela... Quando chega uma pessoa no ambiente, você sempre tem alguém que fala... Nada a ver. Não, ninguém faz isso. Essas meninas brilham, mano. Mano, e elas merecem tudo o que elas vêm conquistando. Toda essa notoriedade, todo esse público. Muito, muito do caralho, mano. E acho que é o que muito falam. Que bom, mano, que umas pessoas como essa estão tendo essa visibilidade. Encerramos a temporada do Podipa, sim, né? Com a Loma. E fomos pra onde, Mítico, né? Copa do Mundo, irmão. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto